Ela sempre trabalhou, minha filha. Firme. É que depois ela ficava mais cuidando da casa, né? Agora ela já tá trabalhando fora de casa. É, tá atrapalhando um pouco. Cuidando das coisas. É, tá atrapalhando um pouco o casamento, né? Porque antigamente ia fazer um trabalho. Não é que é submisso, né, mulher? Hoje, na verdade, a mulher é muito mais grande, né? Mais grande não existe essa palavra, ela é maior. Mais grande é quando eu morava lá em Goianápolis. Mais malu, mais... Alô, pô, mais grande de Goianápolis, aquele beijo pra vocês. Né, mulher hoje é um ser, né? Um serviçal do homem que a gente tá... Não, amor, fala sério. Um ser, um ser. Responde a pergunta que ela falou. Serviçal do homem. Quem quer água, não. Beba água é passarinho. Como é que você tá lidando com a poli agora? Eu não tô lidando pra ninguém. Então é sobre isso. Você tá lidando. Não, você tá... Ela quer, assim... O que você acha da poli-influência? Eu entendi, gente. Ela só não quer... Ele só não quer falar. Eu entendi.